O Damon, para mim, foi o psicólogo que mais trabalhou com o conceito, mais aprofundou e, curiosamente, o Damon se enveredou por essa temática quando ele se deparou, nos seus estudos, nas suas pesquisas, com um índice muito alto de jovens americanos, sem propósito. E isso preocupou muito. No fundo, se a gente pensar no Brasil, a gente fala muito do jovem nem-nem, nem estuda e nem trabalha. O jovem sem perspectiva. E o Damon foi justamente investigar, entrevistou jovens americanos para tentar entender as razões pelas quais eles estavam se sentindo tão sem rumo. E aí, ele traz uma definição para o projeto de vida que me parece absolutamente legítima e importante aqui para o nosso curso, que é, o Damon afirmava que o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo para o self, no sentido de ser significativo para o sujeito, mas que gera consequências para além desse self. Portanto, a ideia de impactar o outro, de impactar o mundo e aí a dimensão da moralidade ganha uma força, uma força muito grande. Com isso, vários aspectos devem ser pensados e trabalhados quando a gente fala de projetos de vida. Especialmente porque, para a equipe do professor Damon, os projetos de vida envolvem a mobilização de valores e sentimentos. Óbvio, se eu estou falando de valores, estou falando da dimensão dos sentimentos, a dimensão afetiva do psiquismo humano. Então, envolvem a mobilização de valores e sentimentos que podem ser vislumbrados na relação entre eventos passados, ações presentes e projeções futuras e um construto que integra a constituição identitária e as possibilidades de interação com o meio. Com isso, gente, tem um movimento, o projeto de vida ganha um movimento que pressupõe você reconstruir a sua história de vida à luz do presente, vislumbrando o futuro. E esse, para mim, é uma ação, é uma tarefa ímpar da escola, de nós professores. Em que medida nós contribuímos para que os jovens repensem sobre a sua história, reconstruam a sua história à luz desse presente para que, de fato, eles possam fazer jus aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem, aquilo que traz bem-estar, bem-estar para eles, mas também impacta a sociedade. Obviamente, eu estou falando de projetos de vida com sentido ético.